A galera voltando aqui Vamos continuar Tentei comprar os canhões laterais Compramos a armadura Lateral Demos upgrade aí Está beleza, vamos Metal pra caramba Hum, mais metal, galera Vamos começar logo pegando esse metal aqui logo Temos a armadura nova Temos armadura lateral nova O que é bacana Morteiro temos Só pra avisar Pra avisar que nós estamos chegando Seremos afundados Aqui é o Maki A lenda dos sete mares Resistente esse cara O cara dá dois tiros seguidos Está no level mais baixo que o meu Traz aí para um beijo da morte Traz aí para um beijo de aço A lenda dos sete mares A lenda dos sete mares Caralho, como assim? Larga esse bicho aí Só quero pegar munição Caralho, caralho, caralho Caralho, caralho Caralho, caralho, caralho Porra! Toma porra! Ei boi, ei! Aí boizado! Metal pro pai! Foto de metal, tava com 700. Acho que tem metal em que mano. Olha! Eita! Maravilha! Vou navegar olhando esses belos melões. Soltar todas e ajustar para o vento! Este bordo! Algum tipo de carregamento por lá senhor! Madeira metal! Caraca! Isso aqui é bem... Eita porra! Me deu um susto! Mano, esse é 110 de madeira e 90 de metal. Ah mano, ainda tem açúcar! Ah não fi! Vou pegar um café daqui a pouco. Tem morteiro? Tem dois morteiros. Bom bordo! Aparecem espolhos! Até que tá sozinho? 500... Fogo! 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 Olha, Capitão! Acerca o disparo! Vem ali! Pronto pra tirar, senhor! Fogo! 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 Diminui o vento! Fogo! Ele é mais fraco ali, Capitão! Fogo! 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 Olha, Capitão! Fogo! 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 Al哪. Vamos buscar o nosso prêmio. Posso? Arrastar os porra do vento! Caralho, é muito vagabundo, viu? Vou carregar a arma aqui Não, 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 não O que é isso? Falei! 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 Ah, o cara me acertou! O combate é demorado? Tome! 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 o gralha vamos chegar ao nosso destino opa tecido madeira e 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